Vamos à modista encomendar o vestido de nuiva. Ah, mas agora mesmo eu acabei de me oferecer pra fazer o vestido da Serena. Eu sou costureira, viu? Muito boa. Aliás, sou eu quem vou fazer o vestido da filha da dona divina. É um casamento de urgência. Senão vai da igreja pra maternidade. Ah, parem de falar da minha neta! Ah, não repare a grosseria das duas. Ah, mas imagina falar assim com uma dama como a senhorita! Não, não, eu não sou de reparar. Quanto ao vestido de noiva da Serena, faremos na modista, que trabalha com alta costura. É, eu só espero que a Serena não faça feio na igreja. Eu? Eu não quero fazer feio. Ah, mas ainda não aprendeu a andar de sapatos de salto. Mas eu estou aprendendo, é que é difícil. Aprenderá até o casamento. Que lindas rosas! A Serena ganhou! Você, Serena! Daquele moço que eu não gosto. Ele veio trazer. O Rafael não vai gostar nada, nada de saber que ganhou o rosa, Serena. Sabe como são os homens? Mas não toque no assunto com ele. Mas eu não sei mentir. Ora, não se trata de mentir. Apenas não toque no assunto. Agora vamos entrar. Vamos escolher o seu vestido de noiva. Assunto importante. Prefiro não falar aqui. Podemos nos encontrar mais tarde? Sim, mas está tão sério. Não quer me adiantar só alguma coisa? Suas freguesas chegaram. Nos encontramos mais tarde. Como vai, Cristina? Muito bem, obrigada. E você, Serena, melhorou? Já estou boa, doutor. Com licença. Ai, que bons ventos as trazem. Eu vim escolher o vestido do meu casamento. Casamento? Eu vou casar com o Rafael. Meus parabéns. Madalena, não vamos medir as despesas. Quero que faça o vestido mais bonito que já fez para minha querida Serena. Tem alguma ideia do que quer, Serena? A minha professora Cleide, lá na aldeia, me contava histórias de príncipes e princesas. Eu quero um vestido de princesa. Excelente. Será fácil de fraudar as contas. Felipe, casar? Mas eu sou muito nova para casar. O amor não tem idade. Eu quero ser seu noivo, Mirella. Mas para noivar, precisamos da permissão do papai. Seu pai não gosta de mim. Mas eu vou falar com ele. É. Entre. Mirella? Mirella, como se atreve a trazer esse rapaz até aqui? Rafael vim avisar que fui com a Serena escolher o vestido de noiva. Eu quis ajudá-la como prova de que não estou magoada. Eu achei que a Olivia faria isso, mas ela está tão ocupada com o restaurante. Eu fico agradecido. Ah, sim. Lindas rosas que enviou para a Serena. Eu não mandei rosas para a Serena. De que rosas está falando? Ao chegar na pensão, vi umas rosas lindas. Disseram que a Serena tinha recebido. Naturalmente, pensei que você tivesse mandado. Não, não fui eu. Não estou gostando nada disso. Quem mandou essas rosas para a Serena? O que é que vocês dizem? Tchau, tchau.